Canta, canta, Sabiá! Quando eu estiver morando na roça, eu só quero ouvir esse barulho, ó! Com a graça de Deus, logo, logo! 13 de agosto de 2020, 5 e meia da tarde! Ó o pésão de pé aí, lindo, 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 lindo! O canto do Sabiá é forte, é alto, hein? Ó o pé de abacate, floridinho! Ó o pé de abacate! Se inscreva no canal.